Fala galerinha, mais um vídeo com o Papis Graçola e a Estrela Graçola, hoje o vídeo vai ser de Indiana Jones, é Indiana Jones, era um filme que tinha, então nós vamos conseguir passar por todos os perigos que o Indiana Jones tem pra passar, né Estrela? Mas antes do que? Se inscreve no canal, deixa o likezinho que é muito importante, né? Então vamos pra vinheta, depois da vinheta a gente começa, né? Vamos galerinha agora, agora a gente vai virar Indiana Jones, vamos lá Estrelinha, tô aqui ó, vamos lá Opa! Será que vai aparecer jacaré? Cobra? Não é! No Indiana Jones aparecia, né? É, eu acho que não! Será que não? Ah meu Deus, já tô com medo, hein Estrela? Opa! Checkpoint! Me tá bem! É o Pacu, pai! Eu caí dentro d'água, fui nadar com jacaré Aham! Vai para lá meu pai, né? Me ferrei, né? Tá bom! Será que eu vou chegar a fazer um desafio? Ué? Ah, tá! Opa! 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 Checkpoint! Checkpoint! Qual é o desafio? Qual é o desafio? Qual é o desafio? Ah, é? Então tá bom, né? Ah, é? Então tá bom, né? Eu tô morrendo de uma! Eu morreu uma! Eu morreu uma, não me irei uma! Poxa, você tá me dando um banho nesse jogo, hein? Eu tô dando um banho no pai! Outro checkpoint! Opa! 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 Agora eu vou pisar nas florzinhas! Ah! Ah! Morri! Morreu, viu? Eu só morri! Espera que o pai morra! Ô! Só querendo que eu morra, é? Não, criança! Mas eu te espero! Olha o checkpoint! Passei, ó! Mas eu vou te esperar! Cadê você, Estrela? Calma! Que demora! Mas tu morreu de novo, é? Tá bom! Mas tu tá ruim! Agora tu só tá comigo! Então tá! Então vamos! Vamos lá que eu tô te esperando aqui, ó! Tô te olhando aqui, ó! É meu olho morrendo? Não! Se ele não morreu, você tá pulando na florzinha que eu tô vendo, ó! Você vai pular na rosa agora! Agora na azul! Agora na outra rosinha! Na outra rosinha! Chegou! Vamos lá! Opa! Opa! Cuidado! Olha a água aí, Estrela! Eu morri também, viu? Eu morro também! Eu nem vi que tinha uma aguinha ali, ó! Eu morro também! É, deixa eu tirar essa aqui, que fica aparecendo, né? Opa! Ué! Mas eu não morri, não! Eu não pisei na água! Ai! Eu tô passando o senhor! Ele me roubou, hein! Mas eu tô passando o senhor! Você me passou, é? Sim! Ah! Agora passa o senhor! É um doceio! Ah! Eu esqueci, né? Eu te esperei, mas tu não me espera, né? É! Você é espertinha! É um doceio, é! É! Não é só espertinha! Outro checkpoint! Não! Vamos lá! Ih! Morri! Cai dentro d'água! O jacaré me comeu! Jacaré? É! O jacaré me comeu! É chacalô! Pronto! Gente, é chacalô! É chacalô! Opa! Outro checkpoint! É chacalô! Vamos lá! Opa! 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 É chacalô! Oh! Morri! Pisei na água! Poxa! Como eu tô morrendo! Mas eu bato na água! Eu tô morrendo demais, Estrela! Vamos lá! Agora eu não vou morrer, hein! Eu não vou morrer agora! Não vou morrer! Não vou morrer! Não vou morrer! Não vou morrer! Passei no checkpoint! Passei no checkpoint! Passei no checkpoint! Eu passei no checkpoint! Tudo bem! É! Você não me espera! Você é muito espertinha! Sim! Eu te esqueci! Ai! Morri de novo! Eu tô dando banho no pai! É! Então também não vou te esperar mais não, garoto! Agora eu vai me esperar sim! Ah é? Passei. Só tem que se encerrar. Ué? Ah, aqui ó. Já tá morrendo muito. Opa. Pessoal, tô rodando um bando nesse pai. Poxa. Outro checkpoint. Hahaha, passei. Eu já passei aí muito bem. É, né? Você me roubou. É, então eu não vou te esperar mais não. Tá vendo, gente, como é que é? Ela não espera ninguém. Eu não entendo. Ela subiu. É, né? Poxa, é outro checkpoint. Ah, morri na florzinha. Tô morrendo demais, Estrela. Tá bom, agora vem subir. Como eu estou morrendo? Eu tô dando banho no pai. Tá mesmo, você tá me dando um banho mesmo, porque eu tô morrendo demais. Ah, viu? Morri. Opa. Mas eu tô no banho. Ai, morri. Eu esqueci de pular duas vezes. Ai, eu vou roubar. Gente, como a gente morre nesse jogo, né? Eu só vou roubar uma coisa, eu vou roubar. Ainda bem que tem checkpoint. Ah, roubar é feio. Eu tô indo pelo aqui, olha. Eu tô indo pelo aqui, olha. Ainda bem que tem checkpoint. Eu tô indo pelo aqui, olha. Ainda bem que esse jogo tem checkpoint. Ainda bem, né? Se não, tava ferrado. Se não, a gente tava lascado. Tava lascado, isso aí. Lascado. Opa. 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 Ah, quase que eu morro de novo. Opa. Ai, meu Deus. Quase que eu morro de novo, Estrela. Ai, passei, passei, passei. Ai, agora tem que subir aqui. Opa. Ai, eu vou morrer, Estrela. Ah. Uf. Ah, você tá me roubando, é isso sim. Tô mal. Você me roubou. O checkpoint. Agora, acho que é pra cá. Eu não te espero mais, então. Agora eu te peguei. Poxa vida. Opa, peguei aqui alguma coisinha. Mas agora pra onde que eu vou subir, Estrela? Tem que pegar uma coisa aí. Mas eu já peguei. Tá bom, agora vai no chão. Ah, tá. Agora desce. Desce. Vai na planta. Ah, na plantinha. Sim. Aí que é. Ah, tá, viu. Ah, legal. Eu falei. Obrigado por você ter falado. Ainda bem que eu já tô passando. Opa. Ué, mas... Ah, tá. Não precisa pular, não. É só subir outro checkpoint. Ai, morri. Fui passar a escadinha e morri. Ainda bem que tinha o checkpoint. Ainda bem que o checkpoint tava ali pra me salvar. A menina tá me ajudando, viu, ó. Ela me ajuda, ó. Ela vem comigo, ó. É, eu nunca disse. Opa. Cheguei aqui numa parte boa. Eu tava aí. Outro checkpoint. Eu vou tomar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quase que eu morro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, senhor. Opa. Tô chegando, hein. Outro checkpoint. Ui. Ih, agora... Agora dá noce, hein. Eu já fui aí muito tempo. É? Sim. Você nem pra me esperar. Não, ué. Você é uma Indiana Jones muito do mal. Meu Deus. E eu sou Indiana Jones do bem, que eu esperei você. Ué, né? Ah, passei. Ué, né? É um desafio. É, né? Ai, morri. Outro checkpoint. Mas eu não fiz aí muito tempo. Poxa vida. Poxa nada. Ai, vai daqui. Passei. Eu tô vendo. E agora eu tô te vendo. Ai. Quase que eu morro, estranho. Ai. Quase que eu caio na lava e me queimo todo. Ai, meu Deus. Morri. Me queimei. Me queimei todo. Ah. Que porcaria que eu sou. Meu Deus. Eu me queimei. Você não me queimei? Eu não. Eu tô aqui na sua frente agora. Também não espero mais você. Ai, nem eu. Ai, morri, ó. Me queimei. Fui querer dar uma de esperto. Cortar caminho, ó. Cortar caminho? Me ferrei nessa. Eu tô dando um banho. Ai, caí. Eu esqueci, gente. Ainda bem que tem checkpoint. Mas eu só tô morrendo. Ué. Gente, mas eu nem andei. Que porcaria. Opa. Pronto. Você vai morrer? Não vou nada. Agora eu vou certinho. Você vai morrer? Ó. Passa aqui devagarzinho. Eu vou dar um banho no senhor. Eu vou dar um banho no McPay. Oh. Ah, morri. Não. Essa parte é muito difícil. Aqui é difícil. Não é isso? Essa, essa, essa. Esse estágio aqui é muito difícil. Ai, eu esqueço que tem que pular. Morro de novo. Calma, não sei lá, né, caí. Meu Deus. Eu só tô morrendo. Pronto. Devagar. Aqui. Opa. Aqui. Opa. Aqui. Opa. Aqui, ó. Ah, não. Aqui. Aqui. Aqui não tem mais outro lugar pra ir, não. Aqui. Consegui. Aqui nessa fase. Ah, você passou? Não. Eu não passei, não. Ai, eu tô caindo. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo no mesmo lugar toda hora. Vai ficar morrendo. Vai ficar querendo. Vai ficar querendo. Você não vai me ajudar, não é? Não. Vai ficar querendo. Poxa. Você é muito má. Não é meu desafio. Poxa. Mas pedi ajudar, né? É por aqui que pula. Deve ser, né? Eu vou ajudar. Vou entrar lá. Ai, morri. Não é por ali que pula, não é? Não. Vai pro outro. Ah, meu Deus. Tá caindo? Deixa eu tirar isso aqui. Que atrapalha, né? Fica aparecendo toda hora isso. Eu vou dar pra... Eu vou dar pra... Eu vou dar pra... Só. Tá. Aqui, né? Aqui. Não. Não era aí. Não era aí. Não era aí. Não era aí, pai. Era onde? Mas eu fui, ué. Ó. Quer ver, ó. Ó. Vai vendo, hein? Ó. Aqui. Agora vai pro outro lado. Sim, aqui, né? Agora vai pro outro. Aqui. Ah. Não, não. É o outro. É o outro. Não é aqui? Não. Não é aqui, não? Sobe, 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 sobe. Sobe. Agora eu tenho que subir. Aqui eu vou subir? Agora eu tenho que ir por aí, agora. Não é por aí, ó. Mas dá pra ir por aqui? Acho que não. Não é por aí, agora sim. Viu? Me ferrei, né? Pula, 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 pula. Não é por aqui, não? Não, mas tá bom. Se eu sentir por aí, né? Pula, pula. Mas ele não vai ali, eu caio. Vai, pula. Quer ver? Ó, vou cair, ó. Ele cai. Ali ele cai. Ali não é o caminho. É. É assim. Não pode ser. Então eu vou de novo, ó. Você vai me dizer pra onde que eu vou, tá? Aqui, ó. Pronto. E agora? Vai, sim. Agora vai pro outro lado. Aqui. Ah, tá. Entendi rápido, senão já aparece. Já aparece isso. Ah, tá. Não sabia, né? Vai rápido, vai rápido. Isso aqui é uma armação. Ai, no último eu morri, estrela. Isso é uma armação. Você não ia me contar, né? Sim. Poxa vida. Isso é maldade. Olha, pai. Isso é muita maldade que você ia fazer comigo. Isso ia deixar eu ficar aqui jogando a noite toda, fazendo esse vídeo. Poxa vida. Isso é maldade. Não, não é? Eu tô tentando ver o senhor. Agora vou muito rápido. Vai rápido. Poxa. 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 Ah, obrigado, viu? Como é que é bom ser boazinha? Agora eu não vou te pelar, não. Ah, pronto. Pra que que eu fui elogiar ela, né, pessoal? Porque eu sou um pelo antes, né? Aí eu te pelé agora, né? Então vai ser no mar. Não pode pisar nesse amarelinho, né? Sim. Se pisar, morre, né? Morre. Pessoal, tá muito divertido. Esse jogo é divertido, hein? Gostei desse, hein? Muito bem. A gente pode fazer mais vídeos dele, né? Opa, outro jackpot. Não é aí não, garota. É aqui, não. É aqui, ó. É aqui, ó. Vou esperar, vai lá, ué. Eu abri a portinha. Tá, mas cadê? É no outro, né? Não é aqui, não. Bom, ali foi o checkpoint. Hã? Será que tem que voltar? Deixa eu voltar pra gente ver. Ah, é aqui, ó. Voltar. Tem que voltar, viu? É aqui, ó. Aê! Pessoal, conseguimos. Agora... Outro checkpoint. Agora a gente não pode ter nada, tá bom? Vamos lá. Agora a gente não pode ter nada. Eita, cada vez tá ficando mais difícil, hein? É. Agora eu vou ter nada de quê? Poxa vida, você é muito má. É um desafio! Checkpoint. Lá é que é um desafio? É, um desafio, é. Sim. É chegada no final, primeiro, sem morrer. Opa, vai entrar nessa boca aí? Ah! Tô pertinho de você. Corre, por favor! Pô, você tá querendo que eu morra, cara de pau? Tô! Tô atrás de você, ué! Eu tô atrás de você. Eu sou um jogador que pinta. Eu sei. Ah, morri na lava. É, não é bagulhando. Mas é uma lava que tem ali, né? Eu caí dentro da lava, ó. Oi, tem que voltar muito. Ah, não. Tava podendo pular de errado. Ah, não. É difícil. Opa, bananinha. Ah, não. Isso é impede. Ah, eu tô encostando no negocinho verde e tô morrendo, viu? Ah, tem um impede. Tem que ser desejado com cocô. O que é isso? Cocô e panta. É? Pantos. Tem impede. Ninguém vai dar a cabecinha. Ah, meu Deus. Agora tem que ser aqui, ó. Ah, passei. Ah, passei. Ué. Eu pulei na banana. Não pode pisar na banana agora, hein? Ah, não? Agora não. Ué, agora ao contrário, agora não pode pisar na banana? Essa banana é do mal, ela mata? Agora sim, ué. Ah, tá. Ah, entendi. Então, eles mudaram, viu? Prontinho, passei. Outro checkpoint. E agora? Ih, aqui. Opa. Ai, meu Deus. Ih. Essa é difícil, hein? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Já pulei. Já pulei. Já pulei morri. Mas eu pulei, né? Mas morri também. Mas eu morri do mesmo jeito, né? Eu já passei aí. Já passei daí. Ah, na última eu morri. Ah, eu também morro do senhor. Eu sei, né? Eu também. Ah, engasgou, é? Ah, engasgou, é? Passei. Passei também, estrela graçola. Ah, já pulei isso aí. Ih. Ah, meu Deus. Que isso, gente? Opa. Não vou morrer aqui, não. Morri no último. Mas ainda fiz o checkpoint. O mesmo morto. Ah, tem que fazer um de cada vez. Não adianta querer fazer dois de uma vez. Só que não dá. É igualzinho o filme do Indiana Jones. Você nunca viu o filme do Indiana Jones, né? Não. Prontinho, já passei. Ué? Ah, é que eu fiz o checkpoint aquela hora. Eu acho que bugou. Eu tenho que respire agora. Acho que bugou. Bugou. Vou morrer aqui pra ver. Porque bugou. Porque eu já tinha passado um checkpoint na outra. Aí ele bugou. Ele entendeu que eu já tinha passado. Se bugou, vou ter que sair e voltar. É. Vamos ver se eu consigo passar agora. Me chamar o checkpoint. Tomara, né? Não consegui, ó. Viu? Vamos ver se aqui ele pula, ó. Vamos pular. Ai, não pula, viu? Não, pula. Bugou. Bugou, pessoal. Meu, logo meu, né? Eu vou dar um pause aqui no vídeo pra tentar voltar, né? Fala, galerinha. Voltamos agora no mesmo lugar que a gente parou da outra vez, né? Porque deu bug. E vocês não vão acreditar. A gente teve que voltar o jogo todo, né? Então agora vamos lá. Vamos pra... Vamos pra continuação, né? Eu não tava aí, eu tava em outro lugar. É, mas vamos deixando um likezinho aí no vídeo, se inscrevendo no canal, né? Ui! Agora a corrida começou. Agora não deu bug, né? A corrida começou, pai. De novo, você quer corrida, é? Tá bom, não quero lá. Cadê você, garota? Não quero uma corrida. Você já subiu, é? Não, a bola me empurrou. Ah, ela te empurrou. Por isso que tu não quer mais corrida, né? Que tu já perdeu, né? Sua malandragem. Não, não peça, pai. Vambora que eu já passei, ó. Tô no checkpoint. Me peça. Tá bom, vem. Eu tô quase passando, tá indo. Me peça, pai. Vamos. Você ainda não passou, não? Mas nem eu morri. Então. Morri, viu? Me peça aí. Você falou tanto que eu morri. Você quer que eu morra, né? Meu Deus. Não, é desafio agora. Agora tu quer desafio, é? Não, não quero uma corrida. Ah, não. Porque você morreu, eu não quis mais, né? Não. Tá querendo me enganar, isso sim. Agora eu tô sem... Agora eu tô sem dor. Ah, por dor, né? Opa, outro checkpoint. Cadê você? Ah, eu já fiz aí. Cuidado, hein? Ó, viu? Não sei o que eu passei daí. Ué? Ah, vem, vem. Não sei. Como que é, pai? Ih, como demora abrir essa porta. Pode vir, pode vir. Já fui, garota. Essa porta demora muito abrir. Vem. Vem, 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 vem. Vem pro checkpoint. Ah, eu já faço. Um tantinho, viu? Olha, eu morri. Viu, morreu. Ah, que choro. Falou que era fácil e morreu, viu? Ah. Ah, que choro. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto